Eu já estou há quase um ano tentando digital e comecei em junho do ano passado, comprei todos os cursos que você possa imaginar, tentei vender tudo que você possa imaginar e já estava desistindo quando eu encontrei o canal da escola de afiliados, né? E já tinha um pouquinho de conhecimento de Facebook e tal, sobre as campanhas, no primeiro dia já fiz venda e comecei a fazer venda todos os dias, né? Então, assim, eu quase desisti. Então, às vezes o pessoal trava em alguma coisa, o não desistir é o que vai fazer a diferença. E eu queria até fazer um elogio porque eu já entrei em diversas mentorias, né? Já fiquei frustrada com diversos treinamentos, com valores maiores, inclusive. Então, assim, o conteúdo que você passa no gratuito é muito bom. A mentoria, esse tete a tete é muito importante porque, às vezes, a gente precisa destravar em coisas simples porque no dia a dia se torna uma rotina e a gente não percebe, né? Então, assim, eu já tinha uma facilidade na venda pelo WhatsApp, mas os produtos do portal é gostoso de vender porque você sabe que você está sendo um agente de transformação na vida de quem está recebendo aquele curso, né? Isso, para mim, faz diferença na venda. Eu gosto de sentir que eu estou, de certa forma, colaborando para o crescimento da pessoa, né? Então, para o pessoal não desistir porque mesmo a gente se ambientar um pouco com o Facebook, eu ouvi uma frase que foi até engraçada que a pessoa me disse Se o Facebook não morde, por que você tem medo de mexer no Facebook? Ele não vai te morder. E é isso, a gente cria um medo por ouvir muitas coisas, né? Mas queria te parabenizar pelo portal, pela sua atenção conosco, né? Eu já estava naquele grupo Venda Mais da técnica Pincelling. Então, lá também o atendimento já era fantástico e o grupo da mentoria, assim, eu só tenho elogios faz uma semana praticamente, acho que nem isso, né? Que a gente está no grupo, mas já está valendo cada centavo investido. Parabéns. Obrigado por esse apoio, né? Com a gente que está na luta aí para virar no digital.